Aqui quem tá falando é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e véi, não é questão de eu me achar não, sério, de verdade, mas eu me identifico com esse vídeo aqui. Não sei, eu posso não estar nele, eu posso estar, eu não sei. O tema de hoje são as rimas mais inteligentes da história, tem noção disso? De todos os tempos as rimas mais inteligentes a gente separou pra vocês aqui, pelo menos algumas, porque pode faltar algumas, mas a gente fez um esforço aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E se você não desceu aquele like ainda, por favor, conto com você pra gente poder bater a meta de um milhão de inscritos, que não é fácil pra ninguém, a gente tá chegando lá. E se você também quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e bora de vídeo, é nóis? O momento que eu tenho direito de defesa O momento que você abre sua boca e mostra que as suas ideias não é touca E sobre seu ataque, olha pra trás, eu sou tipo Bob Marley, meu maior calibre é a paz O seu calibre é a paz, tentando vence a guerra, então espalha mais amor lutando nessa terra Eu queria paz, queria proceder, mas o amor na guerra não tem paz e nada a dizer Nada a dizer, olha a roquidão na minha voz Morri, salvei, meu nome é desmo dois Por isso, se você é comum e no meio da guerra Pai, me ajuda a salvar mais um Pai, me ajuda a ser mareto, mesmo que ser missão Me dá pro gringo, pra parar, porque eu faço o fim Sabe por que eu amo perto, porque eu arranjo O último demônio também quer voltar a ser anjo A verdade é meu camarada, tomas passei a madruga da minha quebrada Porque quando o apolo chega, rimando aqui nada com nada Só chapéu, sapato e rio e musada Rima de três, dois, um, rima Chapéu, um rima ousada Sem moda de mão, no aqui cê não rima nada Porque cê não errou o apolo e cê ficou grave Qual foi o guri, cê tá tremendo, tendo o grupo aqui do Chaves Satanás, mas agora o apolo na frente é que jaz Não entendeu de nada, o rite degola Esse é o madruga box, quem que tá nas cordas agora? Isso é box, quem que tá nas cordas agora? Eu sou seu pesadelo e você não acorda agora Não sei se cê entendeu, parceiro é seu conjunto Você vai virar recheio do presunto de Chaves, pão com presunto Ontem tava deitado na minha cama e fui verdadeiro Tendo sonhos ruins sobre meu travesseiro Olha que hipocrisia, minha mãe qual foi seu pesadelo? O apolo ganhava de mim, não é hoje o dia Semana passada, vou antecipar a semana retrasada Duas semanas que põe outro apolo nesse beat Hoje eu ganho a terceira e completo o hat-trick Pode tentar, mas hat-trick não vai ser Porque agora, você apenas pagou pra ver Você ganhou de mim antes, sai pra agora e anota O mundo não dá a volta, parceiro, ele capota Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar, escute essa rima minha Tem que ter consciência, pra comer mãe do Alê só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha, eu como no pelo Pode deixar, não que eu bato no beat O pai é longe, ele tá sem limite Eu acelero, igual need for speed Pode deixar Só que o verso, eu aqui abacalho Fui comer tua mãe, ela falou Moro no Catarina Falei, quero não Hoje pra caralho Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa tua massa cinzenda Calma, pera, mano, que eu vou te gastar Catarina é longe, moro em Camará Aê Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da picar do meu pai? Sabe que eu não sei, porque o verso é hilário Eu não tenho gosto, porque o teu pai é presidiário Só que assim, o pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio, botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A remé legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Ah, visita íntima A casa não cai Enfiaram o telefone no teu f*** Você vai visitar o teu pai Só que o verso, eu expondo O telefone tocou Do nada do fai Eu me remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone e carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui comer tua mãe no Bluetooth Ready round, ready to bell Aê Só que quando terminou A mãe dele tava bombado O dispositivo foi conectado Você vai salivar De fome vai morrer Por que que eu quero Ataco você Uou Viu como que você é ignorante Isso foi frustrante Você vai salivar Qual foi? Tá travando Que é a água do cante Aê Pensa atenção meu mano Que eu vou nesse caminho Você vai perder pra mim Vai ficar sozinho Você que vai ser eliminado Porque fala mais verda Que o Rodriguinho Sem maldade mano Engraçado esse Que é o improvisado Eu falo mais merda Que o Rodriguinho Você fala mais merda Que a bolsa do Bolsonaro Porra Sem maldade mano Eu quero falar de argumento Por isso que agora Eu mostro como eu sou ignorante Eu não preciso da água do cante Desde quando eu me tornei Minha própria fonte Uou Só que essa fonte seca É por isso que Quando você vem falando de Bolsonaro Na clima fruta você peca Até porque tu nada Puxou esses papos de Bolsonaro Travando de todo Não é Bolsonaro Não é Bolsonaro Você é emocionado Vou ganhar batalha e vou sair com meu bolso raro Vai sair com o bolso raro Sem maldade meu mano Que é engraçado Vai sair com o bolso raro Só que vai sair surrado Por isso meu mano Daqui você sai com a mente Com o bolso curado É o que tá acontecendo E sem maldade mano Esse que eu proceder Até porque eu falei só de Bolsonaro Porque você falou de merda Ou seja assunto Quem puxou aqui foi você Vou nada aí Sinceramente Nessa aqui mano Eu me concentro Realmente o meu bolso tá furado Mas tem tantos emissos Que não cabem todos eles aqui dentro É Você tá ligado Meu mano Que essa é a minha ideia Acabei de furar o meu bolso Olha o grafite Entrando aí na plateia Vai falar de bolso furado Então a semele Realmente eu tava no bolso Ele furou porque eu sou pesado Ou seja Eu nunca servi pra ele É o que tá acontecendo E sem maldade meu mano agora Esse que eu proceder Já que o assunto é bolso Eu ganho sem esforço E olha pro meu bolso Eu tenho espaço pra você Luta, vela, luta Falando que eu choro Sendo que ficou falando Que a mica só chegou aqui E paga de arrondado Não manda rima nova Nem rima criativa Nem nada de útil Nenhuma rima inovativa Você só faz freestyle Mas vai ficar de luto Porque você tem muita métrica E pouco conteúdo Muita métrica e conteúdo Que é uma rima bala Que quando eu mando Elas nunca trava Melhor que você Que acha que é zica Fala inovativa Não tem rima Então ela inventa a palavra Não, não tem que falar Que você é o tal Eu tô somente decifrando E criando dicionário Eu tô fazendo tudo aquilo E agora eu fico vivo Porque é tanta coisa Que eu tenho na mente Que é um livro Ah, e o que eu tenho É o que te livra Sem maldade Dá que em cima Cê na ruma Nessa briga Aí cê entende Qual que é o detalhe Se eles ouvissem o que eu falei Esse era o padrão de freestyle Se ele tem É o que me livra Mas eu ainda sigo vivo Aí é por isso que eu disse Que não foi inovativa O que eu tenho Me livra Porque é sentimento E se cê perde pra mim É somente parte de livramento Ah, só palavras ao vento Porque sem maldade Cê tá insistindo na mesmice Falar um bagulho errado A primeira vez É não ter argumento Mas falar a segunda vez Falar pra mim É uma burrice 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 Na mesa A nossa diferença é essa Cê é promessa e eu certeza Por isso que eu trabalho E dez vezes por dia Matando em um só verso Como mais ninguém faria Em um só verso Como mais ninguém faria Eu não sou uma promessa Eu sou uma profecia Sabe que eu vim na quebrada Nos termos Elevam até o topo da bachada Foi moluta E morre Pata aqui em cima E o que eu vendi de camarão Você não fez de rima Eu tenho a minha história pra fazer Porque eu sou sujeito Jamais que eu vou viver de promessa Por não fecho com o prefeito Eu também não fecho não Fecho com o vereador Tipo o Leandro Que a batalha já ajudou Se cê procura na história A história vai ser essa Não esquece Camarão que dorme A onda leva Eu entendi aqui na santa Eu entendi Só que aqui cê dorme flecha Camarão que dorme A onda leva Só que baleia que acorda Ganha guerra Explica o sentido Como que a baleia ganha guerra Me fala Agora Que rima foi essa Te explico um bagulho Eu te mato agora Sou Jonas Baleia Eu mato de dentro pra fora De dentro pra fora O Jonas na minha frente Serviu de alimento Saiu de dentro pra fora Com as fezes Excremento Porque eu que como essa batida Eu sou a baleia Que fez o Jonas Acordar pra vida Acordar pra vida E de moda pra dormir Porque eu sou Jonas Eu sou Brothers Eu sou MC É hoje que eu te bato Você tava cagando É ele o responsável Por sujar o oceano Ele fala Que eu tô cagando E eu me lembro bem Mas quem se atrasou Porque tava no banheiro Foi quem Por isso O neguinho Que eu vou ter que esculachar No banheiro Antecipou as merda Que tu ia falar Sem grito Sem grito Na onde você É o desinibido Quero ver o que vai fazer Quando passar despercebido Muitas vezes eu já passei Mas sem problema Eu não me incomodei Desde que eu tô no rap Eu nunca tô Tô amigo Hoje eu já fiz show Para cinco pessoas Mas cinco pessoas Agora não proceder E hoje mais de quinhentas Tá vendo eu te bater Essa é a levada Assume sua sentença Eu passei despercebido Mas falei com a minha presença E mais de três Algumas coisas geral vê Outras coisas ninguém viu Tipo quando eu te dei E uma surra lá na Ziu Né? Mando rap E isso ninguém vê Isso a Globado mostra Mas é o meu proceder Então coloca na TV Para a geral ver reparar Um dia cê me bateu E hoje eu vim te buscar Amém E agora é 100k Well avisa pro choice Um dia da caça e um do caçador Aê parceiro, eu vou fazendo na levada Me buscar, até agora não me mostrou nada Aê, não me disse Nenhuma, vai com esse rap Merda pra casa e se acostuma Porra Sensacional O meu ouvido vai sangrar Esse daqui é a porta da casa Pra mim você não é meu palpite Então volta pra Estrela Bet Porque eu virei uma estrela no beat Tá bom, você virou uma estrela No seu cadeirinho de papel Que você decora as imãs É preocupado pra você rimar e tentar chegar no céu Foda essa estrela, todas as metes Foda essa casa de aposta Que o dinheiro que eu fiz e chinela vai andar no pé A Globo não mostra Tá ligado que a Globo não mostra? Tô fazendo rim aqui Tá ligado que o pato de gripa Que isso não vai ter feri Ele falou que a Globo não mostra Eu removo Eu batendo no prato na ideia Vale a pena ver de novo Não vale a pena ver de novo Porque todo seu papo aqui na aldeia É um papo de invejoso Percebeu que eu nunca falei nome de casa de aposta Em cima da batida O que eu posto não sai de jogo É um papelado vencendo na vida Você tá falando todo dos parceiros O papelado vencendo na vida Você que falando aposta nesse terceiro É tudo que você fala aqui na batida Amigo, eu tô na sessão O dinheiro enche a barriga e esvazio o coração Eu não ligo pra nada Eu tô de bolso cheio, coração vazio E as contas de casa tá paga Coração da minha mãe tá cheio Meu coração é o mais vazio de todos E eu não posso sufoco Porque o meu ouvido tá sempre lotado De papo os filhos dos outros Taguejou porque, amigo, já tô na batida Seu coração já tá vazio Então vou preencher ele de vida Suas contas tá paga Tá hora, não fez mais do que ser papel Hoje eu vou ganhar da aldeia Aê mãe, vou pagar o aluguel Sensacional Não é sobre a cor do seu cabelo Você não entendeu, pois E pensamento é iludido Antes era azul, agora é roxo Tá correndo teu olho ou do link E eles bebem faga de bandido Não, não, não É que você não entendia o nome Por isso que agora você é sequela Sobre cores, eu falo por amores Porque as minhas cores fazem o aquarela Então pra entender, meu parceiro Por isso que você é raro É que com a polícia é só um disparo Elementar, meu caro Uou Temos um Sherlock Holmes nessa batalha Que acha que é b**** Mas no final das contas Apenas pagou de cornália Eu não conheço a aquarela Você não entendeu, rima Que foi hilária Na quebrada que eu nasci As cores que misturam São a do sangue com a da sanitária Uou 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 Qualquer lugar é o Brasil Você não entende, por isso Agora tá dentro do esbanjo É por isso que eu te falo Que infelizmente sua rima É como um fuzil Só que a ponta dele é laranja Mas laranja é que o tapete da aldeia Você não entendeu, então Amigo, se compara A semelhança do tapete da aldeia Como o meu safado É que os dois hoje em dia Tão conhecendo tua cara Uou 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 A ponta de pá Causando tua morte Não é leste, não é norte Por isso que é sem o suporte Você acha que você é foda Mas na verdade Você é só um bundão Prego na areia Não arruma nada Imagina o que faz na tampa do caixão Você sentiu Você pensou Tá ligado Você gritou Mas arruma Não pensou Nem significado Polô Mas você já tá ligado Que a rima não é discreta Já que você teve um encontro Com a Patrícia Poeta Claro Amanhã Esse cara acha que ele é foda Que ele é guerra do Vietnã Por isso que agora Infelizmente Eu te causo dor Chega pra cá Guri Eu já entrei no estado Como foi pra você ganhar Onde do Salvador? Volta do Salvador Só que o seu rima não aconteceu Você tá ligado Foi só no seu sangue Quando você tava pedindo pra Deus Você falou que a Patrícia Poeta Você tá ligado Você vai ter meu pau Mas é poeta Só que o Maginal Tá comparado com o Mano Brau Falta melanina e volta rima Falta postura e também Falta brilho no olhar Falta disciplina Por isso que hoje eu te bato Você é um jurista sozinho Tá vendo o que acontece Com o menino Quando acaba A TV Globinha Tá ligado Você caiu De qualquer forma do amor A bebida acabou Só que é desse jeito Que a cultura se perpetua E faltam várias coisas Mas não respeito na rua Jamais Jamais, aliado Nunca vai faltar respeito Porque você é respeitado Tá de papo Por isso que você não tolera Nunca vai faltar respeito Com todo respeito Você acabou de tomar um 2 a 0 O que você falou Guri Barreto Ele acha que ele já ganhou Tudo vai, tudo é fase Já disse Mano Brau Cês ficaram na fase Mas vai chegar na final Vai Tudo vai, tudo é fase Na casa Tudo nessa vida passa Até o Vá passa Mas agora eu resolvo a vida E não depois Sua rima é mais chata Que o Vá passa no arroz Uva passa no arroz Uva passa no arroz Sempre tá na ceia Não importa se tem ou não Eu quero ir na mesa cheia O que que pode? Pode até ter ajuda Pode até ter uva passa Só não pode ter ajuda Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia Cristo na sua santa ceia Por isso que eu tenho sagacidade Quero uma mesa vazia Só com pessoas de verdade Só com pessoas de verdade Não importa se eles não gritar Minha rima tem mais qualidade É isso mesmo Eu não descobro Cristo foi traído por um beijo E pra você só beijinho no ombro Então beija seu ombro, meu mano Porque agora eu tô olhando pro horizonte A vitória do basque nessa noite é igual recalque Beijinho no ombro Sua vitória passa longe A vitória passa longe Ela tá perto Mas essa aqui de mim Ela se esconde Porque hoje eu tenho glória Se comparar com Jesus Eu sou Dimas Primeiro vida louca da história Pô, 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 pô Palmas de barulho para esse guindo Oh, netate Deu talento na metade Porque mesmo sendo pouco Ainda tem muita verdade Ou seja, eu rimo por amor Não por dinheiro Porque minha metade Compensa o seu inteiro Compensa na metade Mas isso é sobre rima Não é sobre percentagem Porque vocês se perdem na localização Triângulo das Mermudes Triângulo campeão Mas tudo bem, e cê perde na contradição Porque esse triângulo não tem a maldição Por isso tá perdido, aqui no coração Você é da maldição, só que eu sou da benção Eu não sou inteiro, e você é ruim E eu tô te ganhando só com metade de mim Ele falou do coro, é o inimigo do ritmo Hoje você vai tomar um coro que é legítimo É legítimo, mas eu não sou pacífico Por isso agora, mano, esse é o algoritmo Triângulo da bermuda é esse palco Porque cê desaparece, ninguém sabe explicar o motivo Eu não tô desaparecido, contra o trio do aparecido Infelizmente, esses caras não é real Mesmo no triângulo da bermuda, eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar só com a metade Olha o que você falou pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade, porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade, eu deposito por inteiro Se deposita por... E mais um 3, 2, 1, e mais! Eu sou do Madagascar Mandou gascar E ele fica assim, tá dançando, Madagascar, tu parece o pinguim Eu pareço um pinguim, tá ligado, mano, que eu vou fazer assim Seu pai não morreu, não teve velório Você pra achar seu pai, fala Kowalski, relatório Na moral, não teve graça Sem brincadeira Teu pai não comprou um cigarro, ele comprou a carteira inteira Você tinha falado que era a cela 14 Seu pai pega um pedaço de mandioca e fala que é um iPhone 12 Então se prepara Sabe que eu tinha amassado e ia muita punchline na sua cara Não ia punchline na minha cara não Isso aí é papo de idiota Tanto alimento no mundo, tu só pensou em mandioca? Então já é, pequenino, pega na minha mandioca E quem te deu a luz é a mãe de um idiota É a mãe de um idiota Para a dica, ô menor, você tá de lorota Sabe que eu brindo com champanhe É que eu esqueci da dioca e lembrei só da sua mãe Respeita a minha mãe Vou te ganhar e tomar champanhe Eu sempre somo Eu não vou falar da tua mãe porque eu não falo das minas que eu como É meu camarada, para você mandar uma rima inteligente Você tem que ter ali, ó, um bom conteúdo Você tem que conhecer do assunto E o flow também tem que estar em dia Então meu amigo, o conteúdo de hoje foi bem bacana E muito obrigado por você assistir até aqui Bom, a gente vai pegar a nossa lista dos salves como já tá na mão E mostrando o quanto é importante a gente mandar rimas inteligentes em todos os cantos O primeiro salve de hoje é do Lucas Santos Porque você tá doido A gente tá aqui é pra fazer vídeo, não só pra fazer prosa Logo depois do Lucas o salve é direto pra Jennifer Barbosa É, você viu meu amigo, é isso aí Quem tá na guerra tá pra ir pra trincheira Não adianta nada mandar um salve pra eles dois e não finalizar com o Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada E a satisfação que é nós que tá Tchau Tchau